Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marley, gente, é o seguinte, hoje estamos aqui pra falar dela mais uma vez, nossa queridíssima Lander, que de uma vez por todas, meus amigos, já assumindo a liderança de uma forma assim que poucas pessoas esperavam. Quem acompanha o canal aqui desde o início do ano já sabia que isso iria acontecer uma hora ou outra, né? A gente sempre vinha aqui adiantando pra vocês que uma hora iria acontecer essa liderança da Lander. Eu sei que eu já venho trazendo alguns vídeos atualizando vocês com o número de emplacamentos e tendência de mercado nessa categoria Trail de 250 cilindrados do nosso mercado. Mas, dado os seguintes lançamentos que tivemos, Storm 200 e ali por meio que as entrelinhas a esse HI 250, eu tive que trazer um vídeo pra vocês agora falando da Lander, que está prestes a receber uma atualização ou facelift, né? Mas, ainda assim, a moto está vendendo demais, está vendendo demais, menos que teve esse aumento de uma forma que foi de uma forma bem repentina, um aumento bem grande na Lander e ela já sofreu uma pequena retração em relação ao mês passado, que ela já vinha crescendo, mas, ainda assim, está vendendo demais e assumiu a liderança de uma forma absoluta, eu vou falar pra vocês nesse vídeo, beleza? Então, se você gosta de vídeos com essa dinâmica, peço pra que você se inscreva, deixa o like, comenta o que você acha da Yamaha aqui no Brasil e também ativa o sininho pra que o YouTube sempre te notifique quando tiver vídeos novos e se você estiver pensando em comprar uma moto corretor Santana aqui na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Então, bora! Pois bem, meus amigos, cá estamos nós no site Carblog, tá? Um site que eu uso muito pra analisar a tendência de mercado, vocês sabem muito bem disso e aqui já está o top 10 desse ranking, né? O top 10 aqui com a Fazer 250 finalizando ali o top 10, como que a Fazer, né? Ela está lutando pra se manter ali dentro do top 10 aqui no mercado brasileiro, mas vamos falar de Lander, olha a Lander, meus amigos a Lander está totalizando hoje no dia 24, eu acho que aqui até o dia 21 e até o dia 21, ó até o dia 21, a Lander está totalizando mais de 2.745 vendas, isso é uma quantidade de venda muito grande e por mais que ela esteja, não, perdão, 2.772 vendas, 2.745 é a própria PZ250 mas isso aqui é uma quantia de venda muito, muito, muito grande, meus amigos por mais que teve um aumento nos últimos dias, a Lander ainda está emplacando demais mas ela ainda tem 5% de retração em relação ao mês passado Ah, mano, qual que é o problema? O problema 5% já quer dizer uma pequena reversão em relação à questão do preço mas ainda assim ela já está muito na frente da sua principal concorrente por mais que a galera fala que a Saara está em outra categoria, né? a Saara é outra coisa, para o cidadão comum quer dizer a mesma coisa, tá? que é a mesma categoria de moto, não muda nada a questão é que uma custa em muitos lugares mais do que 35 mil reais e a outra você acha, principalmente no Rio de Janeiro, a 26, 26, 200, tá? então eu vou mostrar para vocês e aqui está a sua principal concorrente, a Saara, com 1.965, olha como a Saara perdeu tração, meus amigos mês passado ela já fechou com retração nos emplacamentos e esse mês é a mesma coisa que coisa, né, meus amigos, que coisa, olha isso mês passado, que ela já vinha, né, meio que se arrastando ali nos emplacamentos ela já fechou com uma retraçãozinha, retraçãozinha não, né, estava na casa ali dos 18, mais ou menos e agora esse mês, em relação ao mês passado, já está em 20% de retração no dia 21 e reparem uma peculiaridade aqui, que nessa altura você já deve ter visto, tá? a Lander está com 29.610 unidades emplacadas, ó, bem aqui embaixo de mim aqui, ó bem aqui embaixo está o número, 29.610 unidades emplacadas e olha a Saara, 29.368 unidades meus amigos, olha só, vou falar uma coisa para vocês por mais que esses números sejam altos de emplacamentos com a Saara esse é o ano de lançamento da Saara tem muitas pessoas que estão falando que a Honda está passando por adaptações, né vai demorar um ano para a Saara ainda despontar nos emplacamentos mas eu analisando os números e o passado que aconteceu aqui no Brasil nós não vimos isso com a CB300, por exemplo, né CB300, quando ela assumiu a liderança da categoria, ela manteve e não saiu mais a Face 250 nunca conseguiu alcançar a CB300 mas por que que nunca conseguiu? porque a discrepância de preço de uma para a outra principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro não é tão grande assim em relação a Saara e Lander, por exemplo, né aqui na onde eu moro, por exemplo, né, na região onde eu moro você acha a Saara por 31, 32 mil reais, né por mais que seja um preço absurdo aqui na minha cidade, se eu vi uma Saara circulando aqui eu acho que foi muito, tá, meus amigos, eu acho que eu vi uma Saara circulando no máximo duas, tá agora, Lander, aqui, meu amigo, Lander é mato onde você vai tem Lander, é, aqui na, eu trabalho no Hungar agora que eu tenho um fluxo muito grande de pessoas e eu vejo muita Lander, é, sem placa andando, né muita não, né, eu tô exagerando tipo, eu já vi umas quatro Lander sem placa FZ25 sem placa, CB300 eu já vi bastante também agora Saara eu já não vi tanto, tá se a gente parar pra analisar o preço também olha só que interessante os preços que chegam principalmente no Rio de Janeiro, tá 25.790 reais, 26 mil e reparem, todas 2.024 se a gente pegar aqui no site da própria Yamaha a gente vê o modelo 2.024 por 26.290 reais, tá bom é um preço que, atrelado ao PPS não condiz nunca com o que essa moto entrega só assim pra termos de comparação, né a gente pode ver que a Storm 200, por exemplo ela chegou por 18.990, né inclusive é uma moto que tem iluminação full LED é uma moto, sem sombra de dúvidas que tem ali o seu lugar não é a mesma categoria da Lander mas tá ali, né, parelha mais ou menos mas só pra vocês terem uma ideia de como que é a discrepância de preço, né as binárias tinham aqui, ó binária não, é a Honda e a Yamaha tinham aqui no Brasil e agora as marcas estão chegando com um modelo muito mais equipado muito mais interessante não tem, né as motos que estão vindo agora tem uma dinâmica de preço e as que tinha, não tinham aqui no Brasil, tá se a gente pegar aqui, ó olha só como que a dinâmica de preço tá interessante principalmente no Rio de Janeiro parece até que eu tô filtrando só no Rio de Janeiro mas não, ó tá, âmbito Brasil aqui então, tem de vários lugares mas olha só como que o preço da Lander comparado tá ridículo, tá mas eu não tô concordando com esse preço aqui não mas comparado ao PPS ele tá bem justo, né tá bem ali, ó na linha do PPS justo assim que eu quero dizer é parelho, tá não tô falando que vale a pena o preço aqui não vale nunca então agora, meus amigos esses números nos mostram que de uma vez por todas a Lander assumiu a liderança, né assumiu a liderança tanto no número de emplacamentos quanto no acumulado e nós estamos ainda no mês 8, né no mês 8 tem ainda o mês de setembro outubro, novembro dezembro e por aí vai basicamente tem mais 4 meses aí pra fechar o ano, tá eu pensei que esse ano a Lander ela iria assumir a liderança no acumulado mas lá pro mês novembro, né um pouco antes de fechar o ano mas nós já estamos em agosto a Lander nem sequer foi atualizada e já assumiu a liderança no acumulado tá bom? isso aqui quer dizer uma reversão de mercado muito grande na minha opinião a Saara ela é sucesso? é sucesso não tô falando que ela não seja mas como é um ano de lançamento né é um ano de lançamento da Saara eu acho que a Saara não está tendo essa expectativa da Honda eu tenho certeza e esse é o principal motivo também do lançamento da Tornado pode falar que é outra característica é outra é outra né categoria de moto mas eu não engulo essa não eu acho que tem mais informação debaixo disso aí né mas é isso tamo junto beijo no coração vejo vocês no próximo vídeo comenta aí o que vocês acham agora a Lander é líder absoluta na categoria fechamos amigo é nóis e fui